Todo dia essa família, Virgínia e família, estão nas manchetes. Eles são marqueteiros, né? Eles são marqueteiros todos os dias. Tem Virgínia, os filhos, é impressionante. Exatamente, Leonardo, família toda na jogada. E ela fez a inauguração, é a nova mansão, e inaugurou a decoração de Natal da Virgínia. Isso parece Neverland. Eu ia perguntar se era um shopping. Então, é porque tá todo mundo falando. É um shopping, não é possível. O coração da Virgínia tá parecendo de shopping. Tá melhor que muito shopping, né? Tá melhor, tá melhor. Melhor que muito shopping, né? As crianças devem estar loucas com esse ambiente. Muito, né? Olha que louca. Dividiu opiniões. Dividiu muito. A Simone Mendes saiu do grupo com aquele telhado iluminado do ano passado. Saiu do grupo. Olha os três reis magos, meu Deus. Eu fico pensando, viu, Sônia, quando eu era criança não tinha essa coisa assim, não, né? Até hoje em dia os artistas tão fazendo tanta coisa pras crianças assim. Na nossa infância era o presépio que nossos avós faziam. E uma árvorezinha de novo, né? E uma árvorezinha de novo, né? Caramba! Isso é o presépio vivo, gente. A gente tem umas 20 árvores só no interior da mansão. Você sabe que quando o meu filho era criança, e assim, a gente tinha muita decoração de Natal aqui em São Paulo. Tinha uma rua chamada Groenlândia que ela era toda dessas casas. Lembra disso? E eles faziam uma chuva, uma chuva, eles faziam queda de neve. Só que a neve era espuma de sabão. A criançada ia pular debaixo da neve caindo, levava tudo tombado, né? Que era uma choradeira, era uma coisa que acabava virando engraçada. Que a calçada virava um sabão, né? Exatamente. A rua, né? Porque vinha neve pra rua toda. Era espuma de espuma. Então, era lindo de ver, mas depois que ela chegava no chão, era dum, dum, dum. Uma criança atrás da outra escorregando e daí virava um chorão. Minha vó fazia um presépio de 300 peças na sala. Nossa! E aí era uma coisa tão grande que ela deixava a casa aberta pro pessoal da rua entrar e visitar. Sim, com certeza. Maravilhoso. Eu ia comprar umas lâmpadas da 25 e não vou mais. Esquece, Vlad, depois dessas imagens. Não vai ficar bom. Ai, ai, ai. Tá muito lindo, Virginia. Parabéns. Ficou muito legal, né? Isso são memórias. Existe essa coisa de criar memórias pras crianças, né? Memórias afetivas. Memórias afetivas, né? Coisas que elas vão guardar na cabecinha delas aí pro resto da vida mesmo. Então, eu acho que, imagina, a Maria Alice e a Maria Flor não vão esquecer disso. Nunca mais esquecem. Nunca mais. Nunca mais. Sendo muito novinhas, é muito marcante isso da memória. Os adultos vão achar um monte de defeitos, como um monte de gente já achou. Já é. Mas, pras crianças, tá perfeito. Ah, tá lindo, gente. E é isso que importa. Ela fez isso. E com esse ambiente todo, como é que ela vai duvidar que o Papai Noel... Existe. É verdade. Vai ter certeza que existe. Existe, né? Existe. Muito lindo. Valeu mesmo, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.